Boa tarde, são exatamente 16 horas e 5 minutos, horário local, 17 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Hoje, dia 3 de junho de 2019, o Rondônia ao Vivo faz uma homenagem a um dos patrimônios mais importantes, ainda vivos, de Porto Velho de Rondônia, que é a minha amiga Bailarina da Praça, que está aqui. Ela topou o desafio de estar presente nesses seus 25 anos de, vamos dizer assim, de bailarina, porque por detrás da bailarina existe um nome, um nome que ela foi batizada, que creio eu que ela deve ter sido católica no início da infância dela, que ela foi registrada, então ela vai dizer o nome dela, vai dizer, inclusive esse ano ela completa 50 anos, quer dizer, o ano de 2019 é um ano importante na vida da nossa querida bailarina, o ano que ela completa 5, meio século de vida, já está velha, hein, bailarina? E 25 anos de bailarina da praça. E nós selecionamos algumas fotos, vídeos, ela vai falando pra nós, conforme vai aparecendo ali na TV, sobre as fases da vida dela enquanto bailarina da praça, não enquanto a pessoa antes da bailarina, mais a partir de 94, quando ela começa a nascer como bailarina da praça. A bailarina da praça, nesses seus últimos 25 anos, ela acabou se tornando uma das, talvez a figura, é a figura hoje, mais conhecida de Porto Velho. E isso faz com que traga responsabilidades e, ao mesmo tempo, referências, pessoas que eram crianças, bebezinhos, hoje já são médicos, juízes, promotores, professores, engenheiros, profissões de todos os tipos, sabem quem é a bailarina da praça. A bailarina é uma pessoa que pode entrar e sair em qualquer lugar, porque é respeitada e o respeito se adquiriu durante todos esses anos de muita luta, de muita dedicação. A bailarina vai fazer seus desabafos também, como qualquer ser humano que nós conversamos aqui. Mas antes, nós vamos pedir pra ela se apresentar. Como é o teu nome, bailarina? Como é teu nome? Tá aqui, é... Elielsa Ramos. O bailarina entrou no documento? Sim, na verdade, a minha história começou uma nova vida. Então, como uma nova vida, eu acrescentei a bailarina da praça. Então, ela tá no documento? Então, como eu, em 90, 92, que eu entrei na praça, né, como eu tenho uma missão, então essa minha missão, Deus ter me falado que eu iria descobrir meu nome. Aí, então... Essa missão foi uma espécie de promessa? Não, minha. Uma promessa de Deus. Ah, tá. Então, a gente... Eu tenho uma missão, mas eu sozinha não consigo fazer minha missão. A gente precisa das pessoas. Mesmo como a gente, cada pessoa tem o seu trabalho, sozinha ninguém consegue fazer nada. Então, eu tenho uma missão de dançar, de mostrar alegria. É. Mas também eu preciso da ajuda das pessoas, da força. Então, na verdade, gente, hoje eu estou aqui, graças à Vitória, eu quero agradecer. Obrigada, você é minha amiga, né? Porque... É porque, na verdade, eu tô sumida da praça. Sim, é que o pessoal tá me perguntando. Por que que você tá sumida? Eu estive muito doente, né? Eu fiz umas três cirurgias de perda no fígado. Eu tinha perda no fígado. Um ano passado. Ah, 2018. Você ficou quantos dias mesmo, Aspial? Eu fiquei quatro meses. Quatro meses. Mas esses quatro meses, cada uma delas era uma operação que eu fazia. Então, eu fiquei afastada. Mas, na verdade, hoje eu já estou bem de saúde. Mas, eu queria que as pessoas entrassem no meu lugar. Como é que você se sente quando alguém não liga pra você, não se preocupa com você? Então, você vai ficando, pega uma depressão. É. Na verdade, existem vários tipos de depressão. Não é que eu peguei uma depressão que eu não vou mais sorrir. Não, existe depressão. Olha, eu estou com uma depressão tremenda. Eu vou ser bem franca com uma coisa que eu não tinha comentado a você. É. Eu não comento a minha história pras pessoas. Hoje, eu sonhava com tantas coisas legais, com bonecas, que dentro da minha casa, hoje, eu tenho tantas bonecas, sabe? Que eu sonhava em ter um lugar pra fazer boneca, construir, pra dar pras crianças. Então, se tornou tanta coisa dentro da minha casa, que hoje eu tenho uma amiga que vai lá, hoje ela está preocupada comigo. O nome dela é até Márcia, sabe? Ah, sim. E ela se preocupa muito comigo. Então, eu fiquei numa depressão de ter, de possuir coisas dentro de casa, porque eu quero ajudar as pessoas para me ajudar. Você é acumuladora? Sim. Você se encaixa com o... Eu estou achando que sim. Ah, sério? Acumuladora. Então, eu estou com muitas bonecas, eu gostaria de saber, pessoas que fazem boneca, eu queria assim, que o governo, a prefeitura, fizesse um projeto, tanta mulher querendo trabalhar. É. Tanta gente que tem... Estão ansiosas, né? Estão ansiosas pra trabalho. Por que não fazer uma casa onde tem uma máquina de costura, onde bota as pessoas pra dizer assim, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho. Nada de graça, gente. Acabou-se porque as pessoas estão pagando imposto caro, água caro, água, luz, energia, agora você vai dizer assim, quem quiser ser voluntário, olha, eu estou vendo uma coisa ruim, porque esses dias, estava na internet, a moça que estava aqui, que cuida de animal, estava pedindo ajuda para os cachorros. Sim. Pedindo ajuda. Isso é pro prefeito, o governador... Se sensibilizar, né? Se sensibilizar em ajudar ela e dizer, não, nós vamos ajudar, vamos fazer uma coisa. Gente, por que que nós estamos escolhidos porque estamos sempre? A simplicidade não quer dizer que a gente vai fazer tudo de graça, mas a gente come, bebe, paga água, paga luz. A gente tem que pensar nas pessoas. Hoje eu estou sumida, não é por outra coisa, não. Ô, Berarina, só te interrompendo. Ano passado houve uma polêmica, inclusive está completando um ano essa polêmica também, sobre a questão do prêmio, né? Foi pra... Inclusive passou em vários jornais, eu na época não estava aqui em Rondônia, precisei viajar por motivos pessoais, que é um mês fora. O que que foi aquele prêmio? Eles te indicaram pra um prêmio e não te deram um prêmio? O que que houve? Estão perguntando aqui. Não, foi assim, então, o governo federal, ele manda a verba para o governo... Estadual. ...ajudar, é, ajudar as pessoas, de uma maneira de um trabalho, atesanato. Então, eu fiz um atesanato, eu, meus três filhos, não fiz um trabalho só. Ninguém consegue fazer nada só. Às vezes a gente faz um trabalho só porque a gente não pensa nas pessoas. Às vezes, a gente tem que fazer tudo pensando no outro. Então, o nosso dinheiro era sete mil reais, então eu fiquei... E sete mil era pra você? É, sete mil, mas foi dividido. Uhum, dividido entre as pessoas que me ajudaram a fazer o trabalho. Ah, mas você recebeu sete mil? Eu tive que fazer um apelo, um alarmar, porque eu tinha que pagar as pessoas que me ajudaram. Inclusive, na época, envolveu até o governador, né? O governador te recebeu... Sim, não, mas isso é questão porque existe, não tem fiscalização, entendeu? Quem era, seja o céu, era, seja o céu. O que falta no governo é uma fiscalização. O governo hoje, ele tá confiante demais nas pessoas que ele tá botando pra trabalhar. A confiança que a gente tem que botar é em ver, não é pela boca sua. Eu chego aqui e posso dizer, não, governador, tá tudo certo. Olha, gente, nós estamos numa coisa precária. Hoje, eu lá na casa, pra ir na governadoria, não tô indo como eu era. Antigamente, olha, como eu recadava dinheiro lá do público pra fazer a festa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, eu tô proibida. Você tá proibida de acessar. Tô proibida. Olha, gente, Balarina da Praça está proibida de acessar o prédio do governo. É, pra arrecadar... É isso, pra fazer a festa, que é... Mas isso aí você faz há quantos anos? Eu sou sua amiga já, desde quando eu cheguei em Rondônia, né? Sim. Te conheci. Eu sempre te via, passou, entrou o governo, saiu o governo, você tava lá. Então, aí, um recado, né, pro governador do estado. O governador, ele nem recebe as pessoas, quer saber. Eu já fui lá. Você não pode entrar. Você não pode conversar. Quer falar o quê? Gente, eu, na verdade, não tenho mais a liberdade. Só porque o governador, ele é um... Um coisa da polícia. Coronel. É um coronel. Gente, só porque ele é da sociedade, eu não preciso ser da sociedade pra ser atendida. Poxa, olha, nos governos anteriores, ele não podia não me atender. Mas dizia, você faça o que a bailarina está pedindo. E com o prefeito, como é a relação, bailarina? O prefeito é ótimo. Eu vou dizer, bem franca, a esposa dele tem um projeto. Chega lá. A primeira posição que ele chama sou eu. E, bailarina, nós vamos poder ajudar um pouquinho com a sua festa. Isso, pra mim, é de grande gratificação. Mas eu, Bararina, acredito que o governador, ele, eu conheço, é uma pessoa muito sensata. Ele é uma pessoa muito boa. Eu acredito que essa mensagem vai chegar a ele e ele vai se sensibilizar. Até porque, creio eu, que ele não está sabendo disso. É, porque... Então, ele é uma pessoa muito... Na verdade, cara, o governador falou, diz assim, governador, no dia da posse dele lá, diz, governador, meus filhos estão desempregados. Ele respondeu pra mim, não, bailarina, seu filho vão voltar. Ele mandou procurar a pessoa pra mim. Ele chegou, sabe o que foi que ele falou pra mim? Que meus filhos não iriam trabalhar mais lá. Por quê? Porque ele respondeu pra mim, ele falou, mas por que se o governador... Eu vim até aqui porque o governador me mandou. Ele disse que meu filho não ia porque eles não trabalharam na política pra ele. Eu digo, eu não faço política nem pra ninguém. Eu não sou... Eu não sou de fazer política. Eu sou do público, eu sou de todo. Então, eu não faço política. É, mas eu acredito que isso vai ser revertido. Acredito que... Tanto é que você tá aqui desabafando. É, eu acredito que ele vai se sensibilizar com essa situação. Bailarina, outra pergunta que chegou aqui. Você esclareceu a questão do prêmio, né? Como que você analisa hoje, já que você, inclusive, ano passado, também tem um ano, há um ano atrás, você foi homenageada com a sua caricatura lá no viaduto da Campo Salles, né? Pode deixar a tua arana. Foi o melhor presente. Aí você, quer dizer, creio eu que tenha sido pra você... Inclusive, nós vamos mostrar as fotos. Isso deve ser o auge. O auge. Você ter eternizado. Você vai passar, virão teus filhos, teus netos, o teu rosto vai tá lá pra sempre. Eu espero, né? Porque eu acho assim que... Quando eu me vi aquela pintura lá, no viaduto, pra mim foi uma emoção muito grande. Pra quem não sabe, eu chorei até. É, você chorou, né? Chorou, eu tô sabendo. Porque eu estava desabilitada, né? Na época. Você tava em processo de recuperação, né? Estava. Aí, de repente, eu tinha sumido de todo lugar e quando eu me vi aquela pintura ali, né? O rapaz que fez aquela pintura, eu fiquei muito emocionada pelo que ele fez. Quem é o rapaz, você lembra? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não era aqui. É, inclusive, o Balarina, inclusive, você é uma pessoa tão querida, tão amada, não é porque eu sou sua amiga, mas na época um rapaz nas redes sociais fez uma crítica, porque a Balarina, o rosto dela, você lembra dessa situação, né? O cara foi massacrado nas redes sociais. Mais de 11 mil comentários mandando o cara, chamando o cara de tudo que é nome, predicado negativo, adjetivo, pejorativo, enfim, o cara, inclusive, o cara retirou-se das redes sociais, que ele não aguentou o baque, né? Porque também, depois ele pediu desculpas, disse que não sabia, que ele era, bem, é complicado não saber quem é a Balarina da Praça. Talvez quem esteja chegando agora, né? Daqui a pouquinho a pessoa hoje vai pelar a aparência. Isso. Então, é que você deu mal, né? Balarina, vamos ver. A gente já vai continuar a nossa conversa. Vamos ver algumas fotos. Nós selecionamos um arquivo com mais de 20 fotos. Essa daí é o quê, Balarina? O Vicente, conforme ela vai dizendo, você vai passando. A mãe da Balarina. Aí, a mãe da Balarina. Dona? Dona? Dona Maria mora em Candeias. A Dona Maria foi a primeira amiga minha que eu estive lá em Candeias da Maria. A minha mãe. Foi? Ah, a tua irmã não é minha amigona? É. Quem é essa daí? Vai falando pra nós, Balarina. A mãe está vendo bem, sabe? O Vicente, ela não está conseguindo enxergar. Quem é? É amiga também. É amiga? Só que você não lembra, né? Deve ser mais antiga. Essa gente que bate fora. Isso daí, o que é, Balarina? Que foto é essa? Ah, essa é uma fantasia de cavalo. Eu sou já sagitariana. Ah, é sagitariana. É verdade. Vicente, a próxima, por gentileza. Aí, no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro de 2012. Eu consegui resgatar, tá? Inclusive, a comemoração da pátria, né? Dia da pátria. Essa daí, ó. É o dia dos pais. Dia dos pais. Né? Que é uma data muito importante. Eu, de Índia. E essa. Comemoração do dia do índio. Do índio, né? E essa daí? Aí, ela na praça dançando, as pessoas batendo foto. É. Essa daí, qual é? Quem são essas pessoas, Balarina? São tudo gente conhecida. Amigos seus? Que você encontra, né? E vocês tiram fotos suas. E agora, Balarina, quem seria? Aí, também, são as amigas. Amigos, né? Quando me vê na rua, bate foto. E aí, Balarina? Eu e minha filha. Tua filha, né? É. Ai, eu pintando a escadaria. Ah, ouve, Vicente. Para nessa foto, por gentileza. Não troca. Gente, essa foto deu o que falar. É uma foto que foi postada nas redes sociais do vereador Alex Palitó. Ano passado, ele publicou essa foto, causou, assim, uma polêmica muito grande, uma indignação, porque ele quis dizer que a Balarina estava fazendo aquilo que a prefeitura deveria fazer. Olha só, a prefeitura... E é complicado essa... Só dá uma paradinha aí, Vicente. Para nessa foto, que a gente já continua. Não toca por gentileza, que eu vou conversar um negócio com ela sobre isso. Balarina, como essa nossa praça são abandonadas, né? E é histórico isso, né? Sim, a nossa cidade, ela é a mais abandonada de todas. Porque, gente, para nós que não saem de Porto Velho, eu, por exemplo, eu nunca viajei na minha vida. A primeira vez que eu viajei foi em Bolívia. Me levaram, né? Uma boliviana pagou minha passagem de ir e volta para lá. Então, quando eu cheguei lá, eu chorei. Eu fiquei emocionada que era a praça do meu sonho. Que a praça do meu sonho é... Na Bolívia, né? Que é um país muito mais pobre economicamente do que a nossa. Não, ela é só aqui. Mas na capital, em Santa Cruz, na cidade de São Bonitas. Lá, as praças... É que ali é uma vinda coisa de medicina, essas coisas, né? Uma cidade universitária. Mas lá, as praças de lá, tem parque. Tem balanço para as crianças. Entende? Tem tudo. Mas tem segurança. Tá? Lá tem segurança. Lá em cima fica segurança para olhar o público. Para nada acontecer. Apesar... As pessoas falam mal da Bolívia, mas é a capital mais bonita e bem organizada. Sim. Porque lá, a cidade é organizada. Tem segurança. Tem polícia. Polícia municipal. Aqui desde a Vendônia. É guarda municipal, né? E um Porto Velho não tem. Aqui, agora, até a segurança das escolas. Não tem. Ô, Balarina, deixa eu parar um pouquinho. O Vicente, pode continuar as fotos para nós, por gentileza? Parou na escada. Se não é porque o Vicente é deixado parado lá. É a da escada. Pode passar a próxima, Balarina. Ô, Vicente, por favor. É o aniversário. Tá aniversário, né? Aniversário, Balarina. É essa daí, Balarina. Esse aí, gente, na verdade, eu tô com um problema até da vista, sabe? Hã? O governador Daniel Pereira, né? É. É quando eu ia lá, na governadoria, ele sempre me recebia, entendeu? É, o Daniel. Aí, batia a foto. Pode você ter o fã. As pessoas, acho assim, que hoje não tá como era, não. Eu sinto muito dizer. Mas o governador vai tirar uma foto boa com você. Passa pra óculos, sente. Olha, olha, fala essa foto, Vicente. Bailarina, Balarina, ano retrasado, em 2016, fizeram um... Não, em 2016. Eu não me lembro de quando é essa foto. Eu sei que o pessoal tava tão indignado com o prefeito nosso, atual, que falaram que a melhor opção pras próximas eleições seria Balarina da Prada. Balarina, você ganha todas as enquetes pra prefeito. Gente, eu pra prefeito, eu não daria não por causa que é uma responsabilidade. Ah, com certeza. Não, com certeza. Pode passar, Vicente, por favor. Acabou? Então tá. Então nós vimos aí as fotos, né? As principais fotos da nossa querida Balarina da Praça. Mas essa... O Balarina, você tava falando... A gente continuando a conversar sobre as praças. E a identidade cultural, por que... Olha, esses dias mesmo, eu estava com um amigo, veio me visitar de fora, do meu estado, e nós conversando, ele disse assim, Vitória, por que que se preserva tão pouco a cultura de vocês aqui? Por que que não se... Por que que as pessoas... As próprias escolas não valorizam no currículo a identidade cultural. As três caixas d'água... Olha, gente, as três caixas d'água, tá pra cair, tá pra pombar. Que lá, qualquer hora, vai cair no chão as três caixas d'água. É símbolo do município de Porto Velho. Mas, sabe por que que as escolas não têm isso? É porque nós, as escolas não têm apoio. Não têm apoio, não têm ônibus pra levar as crianças pra fazer uma apresentação em praça. E, na verdade, o governo, a prefeitura, quando faz uma praça, é porque o mundo em que eu vivo, eu não sei qual o mundo que as pessoas bebem. Porque é assim, porque quando fosse pra fazer uma praça, é pra estar, sim, um professor de escola da universidade, perguntar pra ele o que seria melhor fazer pra uma praça. Tá entendendo? Porque os professores que levam a criança a uma praça, pra que eles possam fazer alguma coisa. O que foi que eu fiz? Olha, na época que eu estava ali dançando na praça, eu pedi à prefeitura pra fazer uma casinha de teatro. Ah, praça... Não, mas a Charrondó. Não, eles fizeram, o prefeito fez. Aham, claro, prefeito. Tá lá, o Roberto Sobrinho. O Roberto Sobrinho. Fez a casinha de boneca. Agora, me diga, eu fiz uma coisa em vão ao mesmo tempo. Por quê? Não tem como a professora levar os alunos lá, porque não tem ônibus. Porque eu acredito que é pra ter um ônibus escolar, pra pegar os alunos, pra estar à disposição dos professores, porque o professor fica 24 horas dentro de uma sala de aula, o professor fica doente. Por quê? Porque fica ali o tempo inteiro batendo a mesma teca com a criança. E eles têm que levar a criança pra fora, pra que eles possam ver alguma coisa, fazer pergunta, olha, onde vocês vão pra uma escola, vocês vão pra uma praça, vocês vão fazer um relatamento. E lá, a bailarina poderia estar lá fazendo teatro, fazendo brincadeira. Então, assim, bailarina, nós estamos levando nossos alunos pra te ver aí, fazendo as suas brincadeiras. Eu tô sonhando, gente, isso há muito tempo. O bailarina, inclusive, os eventos que tem em Porto Velho, esses eventos, gente, os eventos comemorativos, as datas comemorativas, a bailarina, ela vai por espontânea vontade, livre e espontânea vontade. Quer dizer, ela é uma referência da nossa cultura, deveria estar presente nesses eventos, e ela tem que se impor muito. Você lembra aquela situação da... Não sei que evento que você desabafou pra mim, inclusive, o café da manhã que nós fizemos juntas, que você disse que você teve que se impor, porque as pessoas não queriam dar espaço pra você. Parece que você queria... Dava a impressão que você era candidata, né? Gente, o que eu luto não é a política. O que eu luto é pela vida da alegria, pra mostrar felicidade. Ninguém tem você disso, né? As pessoas acham que a felicidade é uma coisa patética, que tem que ser apenas uma aparência, e isso eu não vou conseguir ser. É. Se eu viver de aparência, eu não vivo. É. Ô, Bararina, você... Quando eu cheguei em Rondônia, em 2004, você tava no auge seu, né? O auge, assim, era quase todos os dias que você estava ali na praça, final de tarde, e esses dias eu fui no Correio, tem acho que umas duas semanas, eu fui postar um sedex. Aí, quando eu estava saindo, alguém comentou, falou assim, olha, que falta que a bailarina faz, parece que ficou a tua imagem ali todas as tardes, né? Pra você ver a importância que você tem pra nossa identidade cultural. Aceitem ou não, Bararina da Praça é uma identidade cultural de Porto Velho. E o pessoal tem percebido muito essa tua ausência, devido que você já explicou os fatores que levaram você a se ausentar. Mas isso também é uma forma de protesto? Você se ausentou para que o poder público possa dar a maior atenção? Não, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso, né? Tá? Porque, ultimamente, o ano, um mês, essa semana retrasada, eu procurei a prefeitura. Procurei o secretário de cultura. Tava tendo um evento. Fundação cultural, né? É, da Fundação cultural. Procurei o secretário. É o campo, Fernando? Não é o campo. Falei pra ele, é o campo? Eu queria conversar contigo. É sobre mim. Tô com problema grave, porque, devido à minha doença que eu tive, eu não tô podendo aparecer, tá dançando todo o tempo por aí, por causa que eu sinto muita dor ainda por aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Todo mundo sabe que eu faço esse trabalho. Não tem como você fazer um jeito pra me ter, pelo menos um salário mínimo pra mim, me manter, comprar um remédio, pra me ter, pra mim. É justo, né? A resposta dele foi, é, nós vamos fazer, eu chorei, porque, porque na verdade, isso assim, eu vou ver, nós vamos fazer uma, vamos fazer pra você, um apelo, eu não quero apelo, eu quero ter pelo menos um dinheiro pra me manter, pra me pagar meu INSS, que eu não tenho, eu não tô podendo pagar meu INSS, eu não tenho dinheiro. A única pessoa que tava pagando meu INSS serão meus filhos quando tava trabalhando. Que também não estão. E os meus filhos tão parados. Um tá vendendo balão pra se manter, pra pelo menos comprar comidinha da casa dele. E isso tudo, eu acho que, que me envolveu muito, me deixou mais, é, eu não vou botar a culpa nas pessoas, porque as pessoas são minha vida. Mas a sociedade, o governo, a prefeitura, poderia olhar pra mim, dizer assim, balarina, nós vamos fazer, pra você se manter, porque, se eu ganho dinheiro, eu não vou usar, em besteira, eu vou me manter, eu vou ajudar meus filhos. Oi, eu não tô ajudando ninguém. Vitória, eu, eu vou ali na rua. Gente, olha aí, nós temos certeza que tá muito bem visto, senhor prefeito, senhor governador, olha a situação, ela é uma referência da nossa cidade. Não há, não tem porquê, não há lógica, senhores deputados, senhores vereadores, se os senhores políticos, nossos representantes, não conseguem cuidar de um patrimônio vivo, vivo, que geralmente os patrimônios já se foram. A nossa cidade tá fadada ao esquecimento cultural. Olhem, que esse programa de hoje, que tá marcando os 25 anos da balarina, 25 anos dela, das atividades dela, sirva aí de lição pra vocês, acordem, dê um espaço pra ela, ela tem história, quem tem história tem tudo, meu avô dizia, você conhece alguém pela sua história, não pelo seu futuro. E a história da balarina tá aí, 25 anos, animando, deixando, tornando a vida das pessoas, das crianças, principalmente, prefeito, vereador, governador, secretários, deputados, vereadores, seja quem for ministro, quem for, balarina teve um papel fundamental, hoje, na vida, de quem já é adulto, quando foi criança. Então, vamos nos sensibilizar, não é possível, não é possível que não haja possibilidade financeira, mesmo nós sabemos que estamos atravessando uma crise econômica e financeira, mas não é possível, é inaceitável que uma pessoa da referência e da história da balarina esteja esquecida. Ela não está pedindo esmola, ela não está pedindo esmola, ela está pedindo atenção, ela está pedindo que dê cuidados a ela, que ajude a ela, será que é tão difícil? Nós estamos falando da balarina da praça, a gente não tá falando de Maria das Coves, Antônia das Madeiras, a gente tá falando de balarina da praça, que é uma referência viva da nossa história, da nossa história de Porto Velho, porque esse Porto Velho, porque nós sabemos que Porto Velho não cuida da sua história, tá aí um exemplo, o abandono da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a Praça das Três Caixas d'Água, eu adotei Rondônia, eu adotei Porto Velho há 15 anos, eu tenho o maior orgulho de ter trocado o meu estado do Paraná, aonde eu estava muito bem com a minha família, por Porto Velho, amo esse local, Porto Velho me acolheu como filha, filha amada, mas existe uma filha muito mais importante que a balarina, muito mais importante porque ela é uma referência, ela tem a sua caricatura no principal viaduto da cidade, vocês sabem o que é isso? Nascida e crescida aqui, então fica esse apelo, não é possível que os senhores não se sensibilizem nesse momento, são lágrimas, lágrimas disparadas por uma pessoa que está precisando principalmente de apoio. É, mas eu tenho algo a agradecer ao mesmo tempo, por causa que eu tenho a minha liberdade livre, isso para mim é muito importante, e sempre eu agradeço sempre a Deus por ter as pessoas legais comigo, o exército, sabe que eles são as pessoas que sempre me dão apoio, então eles, quando eu faço as festas, a comemorativa, dia dos pais, dia das mães, da Páscoa, o meu aniversário, o Natal, sempre eu peço a banda para ir tocar, e eles vão tocar, então uma vez teve uma pessoa que chegou e disse, como é que a banda vai tocar para uma pessoa dessa? Gente, a gente tem que ver o lado bom que a gente tem, se eu fosse uma pessoa que andava fazendo coisas erradas, me prostituindo, usando droga por aí, eu não teria esse privilégio que Deus me deu, de ter o exército anulado, ele sempre quando, bailarina, no dia 7, nós queremos ver você na abertura da pátria, aí ele, quando eu estava doente, o coronel me mandou ligar pelas pessoas, perguntando, como é que está você bailarina? Você vai desfilar no dia 7? Eu disse, vou, eu não vou faltar, a pátria para mim é uma coisa muito importante, bailarina, quando você esteve internada no hospital de base, você teve, você recebeu bastante visitas, foi lembrada? Sim, eu fui lembrada, mas, assim, para a pessoa entrar lá era complicado, entendeu? É que você também, questão, né, doidade, você tinha passado, mas, isso não era mais importante, foi a coisa mais importante para mim, foi que todo mundo estava orando por mim, isso para mim foi uma coisa mais privilégia, eu estou vivendo, você é evangélica? Graças às pessoas. Não é católica? Olha, religião não tem, mas eu vou na missa, eu vou, você é cristã, você é cristã. Eu sou, que acredito em Deus, e procuro cumprir com o que está escrito. Sim, sim, obrigação. Vicente, passa para nós, alguns, tem três vídeos que nós vamos passar, vídeos amadores feitos aí, em alguns determinados, épocas, 2009, 2012, 2007, se não me engano, mas vamos lá. Vicente, por gentileza, passa o primeiro para nós, depois do primeiro a gente para um pouquinho para conversar, voltamos no segundo e no terceiro vídeo. Está gravando. Essa é a Bailarina da Praça, patrimônio de Porto Velho. Fala alguma coisa. Oi, gente, como que estão, tudo bem? Olha, desejo a vocês que tenham um dia super legal, hoje é o dia mártir, e a minha vida está aqui, diretamente ligado com vocês. E eu quero dizer a vocês, que a melhor coisa da vida é a gente ser feliz, fazer a coisa certa da vida, para que não se importe, crescer, porque a gente fica muito feliz. Um sonho, um sonho, bailarina, rapidinho, um sonho. Um sonho, um sonho é ver todo mundo respeitando seus pais e a sua mãe. Uma cor. A cor branca, que é muita paz. Uma cidade. Uma cidade argentina, e eu tenho vontade de conhecer a Argentina. Eu gosto muito aqui também em Porto Velho e Rondonha. Sim, e eu não sei aqui, é minha cidade favorita. Um país, um país. Um país. É o Brasil. Agora, deixa uma mensagem aí para as pessoas, sobre preconceitos, sobre crianças, hoje, todo mundo tem que respeitar as criancinhas. Deixa uma mensagem aí para elas. Eu deixei hoje, sobre nossos preconceitos, o que nós devemos fazer, e dizer a cada um de nós, que não existe preconceitos, que existe nas pessoas, é a causa de procura de Deus no coração, para ver se você está fazendo a coisa certa. Dê as nossas crianças, uma mensagem para elas, para que elas sejam o futuro do nosso país. E que elas possam, as crianças do nosso Brasil. Eu quero que elas sonhem em fazer coisas boas, para ajudar outras pessoas. Essa é a Bailarina da Praça, mais uma filmagem aí, no nosso Porto Velho, hein, moçada? Bailarina, obrigado. Porto Velho agradece, ó. Obrigada, gente. Então, aí, nós vimos um primeiro vídeo com a Bailarina, depois a gente vai ver os outros dois. Bailarina, você acredita que vai haver alguma espécie de melhora em Porto Velho, nessa questão cultural, na questão do turismo que vem. Gente, os turistas chegam no aeroporto, não sabem, não tem nem informação daqui. É uma vergonha, porque não tem. Vergonha, totalmente vergonha. A única coisa que agora, eu acho que, eles estão achando que o ser humano vive todo no shopping. Entendeu? Shopping. Então, as praças estão abandonadas, porque agora, todo mundo, ele acha que todo mundo tem que ir ao shopping. Então, não é todas as pessoas que gostam de shopping. É. Não é tudo. Eu sou uma delas, eu não gosto de viver em shopping. Uma vez que eu fui lá, que tem que ficar quietinho, silêncio. E eu não sou essa pessoa chegar, oi, bom dia. Se eu conheço, chegou, vem cá, oi, você não pode conversar assim com as pessoas no shopping. Eu digo, por quê? Se as pessoas me conhecem, eu não vou falar com as pessoas. Aí, eu larguei de shopping. Não gosto. Aqui quer dizer que virou só shopping, entendeu? Aí, não dá. E se a gente passa os outros vídeos pra nós, são mais vídeos pequenos da Bararina. Eu acho que são... O primeiro vídeo é de dois... Eu encontrei de dois mil e quatro, tem quatorze anos, Bararina. Vamos ver o outro. Tem mais dois. Aí, esse aqui, dois mil e quatro, tem... Tem... É... Logo, ó... Olha na casa. É na praça, lá de casa. É... Ó... Ó... Tem mais algum, Vicenço? Acho que tem um terceiro, né? Um sujeito normal e fazer tudo igual Eu, do portanto, aprendo a ser, a luta, 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 a luta. Minha maluquismo, misturada com a minha lucidez, vou ficar... E aí Próp walking in the road Perfecto Próximo Vamos lá. Então, nós temos aí os principais vídeos, né? 2004, 2008, 2010. Mararina, para nós encerrarmos, gostaria que você fizesse e conversasse com o público do Rondônia ao Vivo, desse suas considerações finais e se despedisse, por gentileza. Tá, eu vou fazer o pedido para chegar o meu aniversário. Isso, aniversário dela de 50 anos. E eu gostaria de fazer, assim, uma festa diferente, que eu queria, eu quero ir, assim, fazer uma festa para a gente pudesse, assim, recadar sabonete, que a gente pudesse fazer uma festa para a gente recadar coisas para que a gente pudesse ajudar as pessoas que estão, que tem, que vivem desabilitadas em casa, sabia? Porque tem muitas mães, tem muitos filhos que são desabilitados, estão dentro de casa, precisam de talco, perfume, precisam de creme. E, gente, é isso, eu queria fazer uma festa, assim, para a gente pudesse recadar alguma coisa e que nós estivéssemos num lugar fechado para que a gente pudesse recadar tudo isso, sabe? Então, aí, gente, a Bararina está pedindo, é, ajudando. Então, Bararina, é, se você puder ajudar a Bararina a fazer a festa de 50 anos dela, ela quer fazer uma festa inesquecível, distribuir presentes. Bararina, qual é o teu WhatsApp? Você lembra o número? Não. Deixa eu pegar o número teu aqui agora, para a gente passar para os nossos internautas. Ó, o número do WhatsApp da Bararina é o 9-2-40-30-25. Vou repetir, 9-9-2-40-30-25. Ou vocês podem, inclusive, nos acionar aqui no Rondônia ao Vivo, caso alguém queira contribuir com a Bararina da Praça. 9-9-2-40-30-25. E, ó, aí tem as festas, né? Dia dos Pais, o aniversário dela, o Dia das Mães já passou, aí a Tássica já passou, né? É, nós, graças ao público que tem me ajudado, né? Então, eu quero dar continuidade no Dia dos Pais, a gente poder fazer aquela festa do Dia dos Pais, comprar os presentinhos, como sempre, e que as pessoas tivessem, assim, a possibilidade de me ajudar mesmo. Esse ano, o Dia das Mães, foi um pouco complicado. É, vou repetir, gente, o número 9-9-2-40-30-25, o WhatsApp dela. Ou, se não, pode me procurar aqui no programa Diálogo, que nós vamos, com certeza, recepcionar qualquer ajuda para a Bararina. Bararina, muito obrigada por você ter disponibilizado tempo, espaço, pra nós aqui no Rondônia ao Vivo. Só que, antes de terminar, ela vai fazer uma apresentação. Bararina, você vai fazer a apresentação? E, ao mesmo tempo, eu peço desculpa pelo... Não, acontece. Vamos lá, cadê o som? A Bararina vai fazer uma apresentação. Uma música. Você quer que eu saia, Vicente? Costa a cadeira. A Bararina vai fazer uma apresentação. A Bararina vai fazer uma apresentação. A Bararina vai fazer uma apresentação. Música 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 Muito obrigada a você, do Rondonel Vivo, que nos acompanhou Pelas plataformas digitais e pelas mídias sociais, desse dia 3 de junho de 2019, faltando em 168 dias, hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, é o dia de combate à obesidade infantil, é o dia do profissional que atua com recursos humanos, é o dia do escrevente e é o dia da praça. Até amanhã, muito obrigada. Tchau! Tchau!